Olá turma, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar sequência ao conteúdo que nós estamos vendo, que trata sobre raça, etnia e multiculturalismo. Eu falei na aula passada, esse assunto é um assunto bem amplo, que envolve tanto uma temática histórica, uma abordagem histórica do tema, do assunto, quanto uma abordagem contemporânea, já que infelizmente o racismo ele continua perpassando as nossas vivências, o nosso cotidiano. E é muito importante a gente saber o que é identificar para combater. E aí na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre algumas teorias. Na aula passada a gente falou um pouco sobre os aspectos socio-antropológicos do racismo e abordamos algumas teorias eugênicas. Hoje nós vamos fazer uma abordagem de algumas temáticas mais nacionais, certo? Falaremos então a princípio sobre dois autores brasileiros, dois sociólogos brasileiros. E é interessante reforçar também porque esses dois autores eles marcam o início da institucionalização da sociologia, tá? Da sociologia brasileira, certo? Quando a sociologia no Brasil começa a ser vista como uma ciência. Então é muito interessante a gente refletir também sobre essa consolidação da sociologia. Essa visão que a sociologia ela passa a ser uma ciência dentro do Brasil. Isso acontece já na década de 30, 1930. Então assim, é interessante para vocês refletirem o quanto a a sociologia. A sociologia ela é novinha, né? É uma ciência novinha, é uma ciência que está ainda em construção. Mas vamos lá. Os dois autores ao qual eu me refiro são Gilberto Freire e Florestan Fernandes. O Gilberto Freire, ele formulou uma teoria que ficou intitulada e que ficou conhecida como a teoria da democracia racial. O que isso significa, Camila? Democracia racial é a ideia de que todas as raças elas são iguais, de que todos os povos são iguais. E aí vocês podem até me dizer que massa, Camila, o Florestan, o perdão, o Gilberto Freire pensar isso. Eu até concordo, né? Que bacana, tendo em vista que os anteriores a ele, como a gente viu na aula passada, a exemplo Nina Rodrigues, achava que existe uma raça melhor, uma raça superior, achava que a miscigenação era ruim. E no entanto, o Gilberto Freire vai dizer que não, que a miscigenação é positiva, que a miscigenação é o diferencial do Brasil, que a mistura entre índios, negros e brancos, o resultado dessa mistura é o verdadeiro brasileiro, que a miscigenação ela não degenera. Pelo contrário, ela forma um cidadão diferenciado, que é o brasileiro, certo? Uma pessoa diferenciada, um indivíduo diferenciado. Só que o problema, né? De tudo isso, é que o Gilberto Freire, ele romantiza demais o negócio. Eu vou ler aqui, vocês, os pontos que eu separei, que eu coloquei e vou explicando cada um deles. Primeiro tópico, sobre o Gilberto Freire, né? Ele formulou a teoria da democracia racial na década de 30, num cenário em que a preocupação em definir o Brasil tomava conta dos debates políticos e acadêmicos. Então, nesse momento, dentro da história do Brasil, principalmente no que se refere às universidades, existe essa preocupação de definir o Brasil. E é a partir dessa definição de Brasil, buscando essa definição de Brasil, que o Gilberto Freire vai dizer que o Brasil é fruto dessa miscigenação. O que é miscigenação? Lembrando, miscigenação é a mistura de raças, de etnias, de grupos, de pessoas. Ponto 2. O pressuposto central dessa teoria é o de que as diferentes matrizes da étnicas, europeia, ameríndia e africana, tiveram uma convivência salutar, resultando do equilíbrio entre elas na formação da identidade cultural brasileira. Europeia, representada principalmente pelos portugueses, ameríndia são as populações nativas, que nós chamamos, né? Até ruim a mente, de indígenas e africana. Foram os povos africanos que vieram subjugados, perdão, gente, à condição de escravos. Então, o pressuposto central da teoria do Gilberto Freire é de que esses três povos, eles conviviam harmoniosamente, uma convivência salutar, uma convivência harmoniosa. E é aí onde mora o problema da teoria do Gilberto Freire, certo? Enquanto ele está dizendo que a miscigenação é positiva, ok. Enquanto ele está dizendo que a miscigenação é o diferencial do Brasil, ok. Mas a partir do momento que ele começa a ter essa ideia de que a convivência era harmoniosa, aí começa a inconsistência da teoria dele. Porque vocês devem lembrar bem que os africanos foram subjugados a uma condição de escravo e não. Que convivência harmoniosa é essa se as pessoas eram postas como escravos? Que convivência harmoniosa era com os indígenas se eles foram dizimados? Então, é importante a gente refletir sobre isso, tá? Essa formulação de Freire transformou-se em uma alternativa às teorias raciais e eugênicas, por entender que a miscigenação, característica da formação social brasileira, longe de promover a degeneração física e moral da população, era exatamente o que definia a nossa identidade nacional. Foi o que eu falei pra vocês, né? O ponto positivo é porque ela substituiu essa ideia de uma raça superior, que tinha nas teorias eugênicas, e substituiu pela valorização da miscigenação. E o quarto ponto, essa interpretação também fortaleceu a ideia de que no Brasil não havia preconceito, o que teria gerado oportunidades econômicas e sociais equilibradas para as pessoas de diferentes grupos raciais e étnicos. Aqui é o problema da teoria dele, porque quando ele alimenta essa ideia de que a convivência era harmônica, de que todo mundo era igual, transparece a falsidade de que no Brasil não existe racismo. O que é falso, certo? No Brasil existe racismo sim, existe um preconceito conceito baseado nas origens raciais e étnicas. Então, isso é o problema da teoria do Gilberto Freire. E é com base nisso que a gente começa a estudar Florestan Fernandes, que é um outro sociólogo também, um pouco mais jovem, né? Vocês veem aí que o Gilberto Freire nasceu em 1900 e morreu em 1977. Já o Florestan nasceu em 1920 e morreu recentemente, pouco mais desde 20 anos, em 1995. O Florestan, no seu livro A Integração do Negro na Sociedade Brasileira, atacou a ideia de convívio harmônico entre as raças. Para ele, a democracia racial seria um mito que mascarava a realidade de profundas desigualdades, na qual o negro se encontrava em desvantagem política e econômica. Então, o que o Florestan vai fazer? O Florestan é um crítico da teoria do Gilberto Freire. Ele vai basicamente olhar para a teoria do Gilberto Freire e dizer assim, olha, Gilberto Freire, quando ele fala que a miscigenação é positiva, ok, mas ele errou num ponto. Então, essa ideia de que existe democracia racial, essa ideia de que existe igualdade entre os povos, essa ideia de que existe harmonia, isso é um mito, isso não existe, mito é uma coisa que não existe, certo? Então, isso é um mito, isso não existe. Na verdade, essa relação entre brancos, negros e indígenas é uma relação conflituosa. Existem profundas desigualdades, é uma relação marcada por tantas desigualdades, justamente porque se estabeleceu um modelo de escravidão, se estabeleceu um modelo de violência de um grupo em relação ao outro. Então, o Florestan, ele criticava essa maneira de ver do Gilberto Freire. Então, a teoria do Gilberto Freire ficou conhecida como teoria da democracia racial. Em contrapartida, a de Florestan Fernandes ficou sendo o mito da democracia racial. Qual era esse mito? Era a teoria do Gilberto Freire. Então, o Florestan é um crítico à teoria do Freire, certo? A perspectiva pela qual o Florestan enxergava a sociedade brasileira era a do conflito, não a da harmonia. E só voltando rapidinho aqui no Gilberto Freire. Gilberto Freire, ele baseava a sua teoria nas relações amorosas, certo? Ele dizia o seguinte, olha, um exemplo de que essa vivência harmônica são as relações amorosas. As escravas têm filhos dos seus senhores, ou seja, os senhores engravidam as escravas. Como é que pode ser conflito se eles até se relacionam? Só que ele esquecia, né? Detalhe que essas relações eram relações extremamente abusivas. A imensa maioria eram, na verdade, estupros, né? Contra a vontade das negras. Sem falar que quando elas engravidavam, elas eram maltratadas. Muitos desses filhos não nasciam. E quando nasciam, não eram tratados como filhos do Senhor. Eles eram bastados, né? Eles eram violentados, eles permaneciam na condição de escravos. Raríssimas as exceções, né? De uma inclusão na família. Raríssimas. Via de regra, esses filhos, quando não eram mortos, continuavam na condição de escravos. Então, por isso que o Florestan chamava tudo isso de mito, né? Dizendo que isso não era verdade, que essa convivência harmoniosa não existiu, né? Na realidade, na prática. E essa teoria do Florestan, ela foi muito importante para a consolidação do movimento negro no Brasil. Vamos entender por quê. O próximo tópico se intitula Persistência do Racismo e a Importância do Movimento Negro Brasileiro. Nas décadas de 1770, o movimento negro brasileiro se inspirou na contribuição de Florestan Fernandes e lutou contra a teoria da democracia racial. Pois, só admitindo a existência do preconceito, se pode lutar contra ele. Isso aqui é relevante, né? O pensamento do Florestan vai dizer, olha, isso é um mito. Não existe esse lance de democracia racial. Se não existe democracia racial, é porque existe o quê? Desigualdades. É porque existe tratamento diferente entre as raças, entre os grupos étnicos. E isso origina o preconceito, origina a discriminação. E aí, a partir desse momento que começa-se a nomear, né? Aquilo que a gente conhece hoje como sendo racismo. E aí, a partir desse momento de identificar, de dizer que esse racismo existe, é que o movimento negro começa a se organizar no Brasil. Então, o movimento negro, ele começa a se organizar no Brasil nas décadas de 60 e 70. Ele começa a se institucionalizar enquanto movimento. E aí, a teoria do Florestan Fernandes foi muito importante para que esse movimento se concretizasse. Em 1989, o movimento negro, ele conseguiu a promulgação da Lei nº 7.716, de 89, tornando o racismo um crime inafiançável. E isso vale até hoje, tá? O racismo, ele é um crime inafiançável. Ou seja, as pessoas que cometem racismo, elas não têm direito de pagar fiança e serem livres, né? E serem soltas. Elas precisam cumprir a pena em regime fechado, né? E aí, alguns de vocês podem estar aí pensando, ah, professora, mas às vezes a gente vê na televisão o caso de uma pessoa que comete racismo e depois é liberado. Infelizmente, muitas vezes, as pessoas acabam não sendo enquadradas no crime de racismo. E sim no crime de injúria racial. Também é um crime, mas aí no caso da injúria racial, tem o direito de pagar fiança, tá? No momento de interação, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa diferença, né? Como curiosidade, entre racismo e injúria racial. Mas se você já ficou curioso, você pode dar uma pesquisada na internet, que vai te ajudar a entender. Basicamente é o quê? O racismo é o preconceito contra toda a raça, toda a etnia. A injúria racial é o preconceito contra a pessoa, certo? É uma coisa mais direcionada. A gente também já conversou sobre isso na aula anterior, sobre preconceito, discriminação e segregação. Os dados da pesquisa nacional por amostra dos domicílios, a PNAD, realizada pelo IBGE, mostra a posição de desvantagem econômica dos negros, que são considerados os pretos e os pardos. Ou seja, a PNAD, ela mostra que até hoje existe essa desigualdade. O que é a PNAD? Essa pesquisa, que vai visitar os domicílios e vai ver as questões salariais, vai fazer uma série de perguntas às pessoas. E ela aponta que até hoje existe essa diferença e que os negros são colocados em desvantagem, estão em desvantagem econômica. Não por uma questão de merecimento ou de capacidade, mas de oportunidade mesmo, né? Então é aí onde a gente reflete essas raízes do racismo e como elas refletem na sociedade contemporânea. Embora desempenhe papel fundamental na produção de riqueza e na vida cultural brasileira, o acesso da população negra a bens e serviços continua a ser menor que a dos brancos. É exatamente isso que eu estou falando, né? O negro, ele não está nessa condição de desvantagem econômica por falta de capacidade, não. Ele tem capacidade, ele produz, né? Ele produz riqueza no Brasil, ele produz riquezas culturais e materiais, mas, no entanto, o acesso dessa população, a oportunidade que essa população negra tem continua sendo menor, continua sendo inferior, o que gera essa diferença, né? Essa desigualdade, essa desvantagem econômica. É muito importante a gente tomar isso como realidade, porque negar o racismo não é a maneira de combatê-lo. Como é que a gente combate o racismo? A partir do momento que a gente reconhece que ele existe, e aí a gente passa a combatê-lo. Não é dizer que não existe racismo no Brasil, não é usar uma teoria de racismo reverso, que vai resolver o problema do racismo no Brasil, de jeito nenhum. Pelo contrário, como é que vai se resolver isso? Reconhecendo que existe um problema e lutando contra ele. Então, nós temos a obrigação civil, social, de assumirmos essa postura antirracista. O Brasil só vai deixar de ser um país racista quando os brasileiros deixarem de ser racistas. Não adianta a gente dizer, ah, no Brasil existe racismo, e pronto, né? E se satisfazer com isso. E muito menos dizer, ah, não, não existe racismo aqui, não. Ninguém é branco aqui, como é que tem racismo? Isso também é errado. Então, a gente precisa reconhecer a existência dessas desigualdades, desses preconceitos, dessas discriminações, e lutarmos contra elas, certo? Esse assunto, ele não se esgota aqui. Nós ainda teremos uma aula sobre esse tema. Então, eu vejo vocês no nosso próximo encontro de interação e também na nossa próxima videoaula. Desde já, muito obrigada pela atenção e continuo à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Um abraço e até o próximo encontro.